E aí, Maria Clara? Esse bolo sai ou não sai hoje? Já vou tirar do forno, Jéssica! Pronto! Aqui está! Tá muito gostoso, Maria Clara! Que bom que você gostou! Ai, mas antes tá muito calor aqui nessa cozinha! Pronto! Agora tá fresquinho! Não, tá muito frio! Bem melhor assim! Ai, Jéssica! Por que você mudou? Agora tá muito quente! Prontinho! Frio é bem melhor! Você quer me congelar? É, garota? Ai, calor é bem melhor! E você quer me derreter? Frio é bem melhor! Nada a ver o que você fala! Não! Calor é bem melhor! Frio é bem melhor! Calor! Frio! Essa é minha cozinha fria! E essa é minha cozinha quente! Nossa, Jéssica, mas esse friozinho me deu uma fome! Eu vou ver o que tem na galadeira pra comer! Ah não! Ah não, meu iogurte! Como que é louco? E agora? Maria Clara, eu acho que eu posso te ajudar! Mas como? Me dá isso! Tchau! Tchau! Uau, muito obrigada, Jessica Eu te falei, Maria Clara Que o calor é bem melhor Não, não Eu já falei O frio é bem melhor Quer saber, eu vou chupar meu picolé Porque nesse calor meu picolé cai super bem Ah não, mas meu picolé tá derretido E agora? Me dá aí, Jessica Eu já sei o que eu posso fazer Tá bom, né? Aqui, Jessica, eu sou para o colete Com gelado Muito obrigada, Maria Clara Meu bem-vindo frio É muito melhor Claro que não, Maria Clara O calor é bem melhor Ai, gente Como a gente tá pensando Jura Ai, eu ainda continuo com fome Aquele iogurte não deu pra nada E agora o que você vai comer? Já sei Ovo Eu adoro o ovo frito Espera Ah, onde que eu vou fritar esse ovo? Já sei Diga que o gelo queima Também isso é a mesma coisa do fomeu Agora é só esperar Já tô até vendo Isso não vai dar certo Não deu certo mesmo Ovo cru Não te falei Mas me dá aí Que eu vou te ajudar de novo É Prontinho, Maria Clara Aqui está o seu ovo Fritinho Não te falei Que o calor é muito melhor Não, mas eu acho que o frio é bem melhor Muito obrigada Adoro o frio Ai, mas como Maria Clara é teimosa Agora é a hora do meu chazinho Nossa, tá muito quente E agora? Jéssica, pode me dar aqui Eu já sei que eu posso fazer Tá bom Aqui, Jéssica Calça Muito obrigada, Maria Clara Agora tá uma delícia Tá vendo, Jéssica? Eu te falei Que o frio é bem melhor Para com isso, Maria Clara O calor é bem melhor Jéssica, já entendi tudo Os dois são muito importantes Tanto o frio Como o calor Verdade, Maria Clara Você tem razão Os dois são muito importantes Porque sem eles A gente não ia conseguir sobreviver Então, pensando bem Vamos pra cá jogar? Vamos! E aí, galerinha Qual que vocês preferem? O calor? Ou o frio? Ou vocês concordam com a gente? Os dois são muito importantes Beijo, beijo! Tchau, tchau!